Resolve. Ó, seguinte, agora, tá vendo a taça ali? Vou falar de libertador. Que que é esse Vasco, hein? Que que é isso? Que que é isso, senhoras e senhores? Encaminhou a vaga pra fase de grupos, venceu ontem. É, venceu bem, né, também. Não só venceu, mas goleou o Jorge Wilsterman, 4 a 0. Em São Januário, depois dessa falta da direita, bate e rebate, o Paulão faz 1 a 0 Vasco. Aos 39 do primeiro tempo, essa jogada é meio esquisita, né? O Paulinho acreditou, tomou na orelha, mas fez o segundo gol. 2 vira, 4 ganha, mas demorou. Foi aos 42 do segundo tempo, o Iago Pikachu fez o terceiro. E o Hildo de cabeça fechou, 4 a 0 Vasco, encaminhada a vaga pra fase de grupos. Meu Deus! É, vamos falar do...